Acho que se foi né, acho que se foi a última oportunidade do Jajá com a camisa do Atlético, não é nem informação, é palpite, mas o Atlético ali não costuma ser tão paciente com o jogador tão disciplinado quanto o Jajá, infelizmente a gente não pode contar tudo que a gente sabe, até porque não tem como provar né, se ele quiser me processar eu tô ferrado, mas eu vou falar especificamente desse ato contra a equipe do Operário, e assim, me espanta a idiotice cara, me espanta a burrice, me espanta a imbecilidade, desculpa Jajá, desculpa nada contra você, tu deve ser um moleque resenha, tu deve ser um moleque maneiro, mas Jajá você é muito imbecil, você é muito burro, Pré-jogo do Operário a gente tava falando, pô com a saída do Vitinho vai ter uma minutagem maior pro Jajá, vai ter uma oportunidade maior pro Jajá, porra Jajá, porra Jajá, você sabe que não é o primeiro caso, não tem nada de mulher do Wellington, mas você sabe que não é o primeiro caso cara, você sabe que o Atlético tá apostando em você, tá te dando oportunidade porque você é muito talentoso, aí você, assim, você quer provar algo, você quer que o Atlético prove algo a você, irmão, eu tenho um emprego, sabe, você pode ter o melhor um contra um ofensivo do futebol brasileiro, Mas o Atlético, ele vai medir se vale a pena te ter, e não vale, porque sempre é um perigo te ter uma ação como essa, se recusar a entrar no jogo, irmão, num campeonato paranaense, que todo mundo quer uma minutagem, que todo mundo quer uma oportunidade, você se recusar a entrar, Jajá, você não é melhor do que ninguém, cara, porra, assim, é triste ver o caminho que você tá optando, o Atlético foi, te deu oportunidade, o Paulo Turra tá te botando pra jogar, seus companheiros, quando você fez gol, foram lá com você, porra, assim, é muito triste, saber que o Atlético poderia ter uma solução caseira pra uma posição carente hoje no elenco, e você não quer que essa chance venha pra, você não quer que essa chance venha pro seu lado, cara, assim, eu não sou seu amigo, eu não te conheço, eu não sou seu parente, mas eu fico pensando nas pessoas ao seu redor, cara, imagina a cabeça da tua mãe, imagina a cabeça da tua família, você pode, daqui a pouco, conseguir outra oportunidade de Série A, Série B, ir pra um Goiás da vida, ir pra um time inferior, porque eu duvido que um time, assim, Palmeiras, Flamengo, que hoje tem a mais capacidade financeira que o Atlético, ele vai querer um jogador desse comportamento, o Palmeiras, pô, liberou o Patrick de Paula, e ainda ganhou uma grana com o Patrick de Paula, porque o Patrick de Paula tinha feito muito mais do que o Jajá, o Jajá mal jogou na Série A, irmão, o Patrick de Paula era campeão da Libertadores, eu duvido que apareça uma oferta boa de compra pro Jajá, e tudo que o Atlético investiu nele, e tudo que o Atlético botou de dinheiro nele, pra formação desse jogador, o que que é, são companhias ruins, o que que tá acontecendo, seus amigos falam que você não tem que jogar pro futebol, é tua profissão, é tua profissão, tu não vai ter ela pro resto da vida não, daqui a pouco tu vai ter que parar de jogar, e aí? A vida ela cobra, irmão, são milhares de casos de jogadores de futebol, que queriam ter a oportunidade que você teve, ou outros que até tiveram, e que não aproveitaram e lamentam até hoje, você quer lamentar o resto da sua vida, dessa chance que você jogou fora? Porque assim, eu não sei se tem volta, eu não sei se tem volta, eu não sei se o Atlético vai perdoar o Jajá, e eu não sei se o Atlético deve perdoar o Jajá. Maior que qualquer jogador é a camisa, maior que qualquer jogador é a instituição, é o clube atlético paranaense, maior que qualquer jogador é a harmonia no vestiário, o Fernandinho não ficou no banco, o Fernandinho, irmão, o maior brasileiro da história da Premier League, o cara que ganhou tudo ao lado do Guardiola, o maior treinador da história, e entrou em campo correndo pra caralho, se dedicando, e você vai ficar dando as costas, pô, Jajá, pô, Jajá, respeita teus companheiros, velho, respeita o clube que você tá jogando, respeita a torcida do clube que você tá jogando, pô, eu juro, meu sentimento não é nem de tá, puto, meu sentimento é de tristeza, velho, pô, de verdade, por quê? Por quê? É muito difícil entender o porquê. Tu poderia ter entrado em campo, pô, pegado a bola, ido pra cima, ido contra um, pô, gerado alguma chance ali, tu tinha condição pra isso, o jogo proporcionava isso, a gente tava com mais um jogador. Cara, assim, assim, de verdade, eu não consigo conceber como uma conclusão que isso pode ser legal, todo mundo erra, beleza, mas os erros, eles têm consequências, os erros, eles têm ali um tamanho. E o seu erro foi sério, meu chapa, o seu erro não foi qualquer erro, sabe? Repita aqui, quantos jogadores do futebol brasileiro não queriam estar no Atlético, você se recusando, não fechei essa camisa, velho. Assim, o Atlético, ele não tem que ser permissivo com você, o Atlético não tem que ser legal com você a partir de agora, não. Tu errou de maneira muito forte. Ah, vou repensar, vou melhorar, independente do argumento, cara. O Atlético, ele precisa focar na harmonia desse vestiário. E se passa a mão na cabeça do Jajá nesse momento, Qual é o recado que ele deixa pro restante dos jogadores? Vocês podem fazer biquíni que tá tudo certo, não pode acontecer, velho. Pô, é triste, é revoltante, é chocante. Choca a imaturidade, choca a infantilidade, choca a burrice. Um jogador, cara, que talentoso pra cacete, cara. Um jogador que desde 2020 a gente tem essa expectativa, pô, é o ano do Jajá, pô, chegou o momento do Jajá. E a torcida, que é uma torcida exigente pra cacete. Que é uma torcida que, pô, cobra pra cacete. Até esse episódio ela tava confiando em você. Mas você, mais uma vez, errou. E você sabe que não é a primeira vez, você sabe que não é a segunda vez. O Atlético tava doido que você virasse um belo jogador. O Atlético tava doido que você despontasse como um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, você não quis, Jajá. A realidade é essa. Infelizmente, você jogou fora uma belíssima oportunidade. E eu acho que não vai ter mais uma chance. Eu acho que não deve ter mais uma chance, não adianta emprestar. É dispensar o Jajá. Precisa agir de maneira enérgica, cara. Precisa agir de maneira enérgica. O Turra tá começando um trabalho. Tá tudo começando ali a acontecer. E até de maneira positiva. A gente não precisa de um... Não vou falar laranja podre, mas de um cara que... Pensa mais nele que no clube. E o jogador egoísta não tem vez no furacão. Forte abraço a nós. E aí E aí E aí